O da galera, firmeza na beleza, aqui é o Rock Gamer, bora jogar um pouquinho de, 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 hora da prostituta, não zoeira, vamos jogar um pouquinho de Majora's Mask aqui, e o que que nós vamos fazer aqui logo de começo, what are you gonna do, what are you gonna do bitch, o que eu vou fazer é voltar no tempo, você vai voltar no tempo, como assim, eu não entendi, é galera, eu vou voltar no tempo por um motivo muito simples, porque logo depois de a gente ter feito aquele negócio, de ter falado com o tiazinho lá, pra poder pegar um pedaço de coração, falar da música, tralala, tralala, a gente gastou um pouco de tempo, a gente vai precisar estar no primeiro dia, nos próximos vídeos, então o que você vai fazer é só voltar no tempo, e fazer aquele mesmo processo de cantar aquela musiquinha escrota pra, pra tiazinha lá, então é isso pessoal, vamo lá, só voltar aqui no tempo, meu, esse controle é sensacionável, você clica pra ele ajustar o deadzone, parece que tipo, ele, ele muda assim o seu, seu controle, vai ficar muito foda, bom, isso não chega a ser uma coisa muito importante, então, cheguem de volta no, no templo, se vocês não sabem como chegar no templo, é muito simples, é só você ir pra Great Bay Coast, e ir pro outro lado, pra sul dela, e entrar numa ilha que vai tá lá, desoura, estralala, e você tem que ter pego todos os ovos, tudo mais, saber a música predominante de Great Bay, pra você poder prosseguir, é isso pessoal, eu vou encontrar vocês lá, eu vou encontrar vocês lá no templo, no primeiro dia, se lembra de, deixar o templo devagar, aqui ó, é só vocês tê-la e portarem para, é, Zoro Cape, e de lá é só você tocar aquela musiquinha, com uma forma de, pesura, é só isso galera, ae galera, cheguei aqui no templo, só vocês pegarem agora a sua flecha de fogo, ae, eu não tô com flecha, eu não tô com flecha, ah, não tem problema, é só você pegar aqui seu gorãozinho, bonitinho, já coloquei em cima da flecha de fogo, não deveria ter feito isso, porque daí eu vou ter que voltar na ponte de tarde, fazer tudo de novo, não tem problema, é, só você chegar aqui e destruir esses barris, que tão do lado do meu amiguinho aqui, e se entulhar com flechas, flechas e, se você estiver na forma de gorão, toma cuidado para você não cair na água, porque gorão ele tem uma resistência muito baixa para a água, logo após ter feito isso, você pode tirar a sua máscara de gorão, pegar a sua flecha de fogo, agora que você tem flecha, e atirar em todas aquelas tochas que tão do outro lado, convênio vocês ficarem em cima dessa plataforma, para que vocês tenham precisão maior de que, é, ótima precisão, não, não igual a isso, tá, para quem estiver pensando que eu, que eu seria um exemplo, da precisão que eu estava me referindo, pronto, só acertar as quatro tochas, que vão aparecer, que vai aparecer uma, uma, baú ali, esse bobo vai ter uma fadinha, pega a sua máscara de prostituta, logo após ter feito isso, selecione as, as suas flechas, não, não flecha de fogo, flecha, isso, abre essa, entre aspas, porta aqui, não sabe bem se é uma porta ou não, não é, olha para aquela toa, que bosta é essa, bom, coloque a sua máscara de lesoura, pule nessa água, vá para o nordeste dessa sala, e, é, empolhe ou puxe isso daqui, não sei que porra é essa, mas está em cima dessa plataforma amarela, debaixo da água, no nordeste, é, daí parece uma estátua, de uma coruja, não sei, mas fica muito implícito, de que porra é aquilo, de qualquer forma, siga caminho, para debaixo dessa plataforma inicial aqui, e pegue essa fadinha aqui, não vai bater, não vou bater, não vou bater, vou chegar lá, de uma forma muito estilosa, e essa consegui, ah não, consegui, chegar a tempo, bom, de qualquer forma, só esperar por aquele elevador, daí a esquerda, chegar, fazer que nem o Lacaboz, colocar as suas flechas, enquanto você estiver no ar, e acertar esse nosso amiguinho aqui, botar sua máscara de, prostituta, e pegar essa, patinha, que está com esse piquinho aí, lá que é boss, ou então, ou então não like a boss, como o Duckface, que é conhecida, por garota chata, como feita por garotas chatas, escrotas, que só querem se exibir, vou ter esse tipo de garota, agora deu certo, depois venha nesse outro elevador da direita, mas cuidado, que vão ter, algumas esculturas no telhado, você não precisa matar elas, mas é bom você ter cuidado, para que você, não acabe, chegando muito perto delas, e elas te empurrando para fora, suba nessa correnteza, quando ela estiver baixa, correnteza, sei lá, que porra é essa, e aí pule para esse outro lado aqui, depois disso, suba essa rampa aqui, vocês vão chegar nessa sala, onde a Tayo vai informar, que tem, uma correnteza, legal Tayo, não preciso saber, coloque a sua máscara, de prostituta, vocês vão perceber, que tem duas, que tem fadinha, nessa sala, mini precisamente, na, na, no pote, que está ali embaixo, suba essa escada, para pegar outra fadinha, que está aqui, tem uma cambalhota, nesse barril aqui, para você poder pegar, essa outra fadinha, é só esperar por aqui, aquela outra ali cheia, depois disso, coloque a sua máscara, de tesoura, e vocês vão perceber, que tem uma correnteza, puxando você, dentro dessa água, o que você vai querer fazer, é, pular, e entrar nessa porta, aqui superior, nessa passagem, não deu certo para mim, não tenta batalhar, contra a correnteza, você não vai conseguir, muita coisa, tá, o que que é isso, ah, nossa, fiquei com medo, que ia, ter um daqueles bugs, que aconteceram, filho da puta, da última vez, na casa escutula, da golden escutula, essa vez, eu não vou me fuder, aquele bug, foi foda, velho, tá, logo após, ter feito isso, subando nessa plataforma, aqui, vocês podem usar um glitch, para poder subir aqui, ou então o próprio, Deku, para poder subir nessa plataforma, vocês vão poder pegar, fadinha aqui, vocês usarem um glitch, mas mais para frente, vocês também poderiam, pegar ela, porque a gente vai conseguir, um item nessa fase, que vai nos possibilitar isso, aí, ele com um glitch nesse baú, acerte ele, para poder pegar um mapa, depois de ter pegado esse mapa, só você descer, eu não sei bem, o que aconteceu agora, vocês vão achar, essa entrada aqui, que vai levar, para, ai caralho, eu odeio esses bichos, cara, eu odeio muito esses bichos, ai caralho, vem, isso, é só vocês matarem, essas mãos, que estão ali, naquela, naquela, entrada, que estão barrando, que estão barrando ali, depois disso, sigam o caminho, para cá, vocês vão encontrar, umas, umas, decubaba, você pode matar elas, apertando, segurando o Z, aqui, você vai mirar nelas, o, eu creio que esse daqui é o R, o, 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 esse daqui, esse daqui é o, esse daqui é o, R, perdão, e, ao mesmo tempo, você aperta B, você mata elas, instantaneamente, você precisa matar todas elas, para você conseguir fazer, pegar uma fadinha, agora é isso que eu queria fazer, eu queria fazer um, bull like a boss, mas, parece que não deu, agora deu, aí, obrigado Zora, obrigado, fode com a minha apresentação, vai, essa daqui é a mesma coisa, só que eu recomendo você matar ela, com, sei lá, um chute, ou outra coisa, vou botar ela com arco e flecha, porque, muito mais, próprio, vem, vai, 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 vai da puta, aí, logo depois de ter feito isso, apareceu uma fadinha, op, boa Link, não sei por que eu fiz esse somzinho, sou uma pessoa muito feliz, deixei em paz, depois disso, se eu tiver uma coisinha, ok, sete fadinhas, é isso mesmo, eu posso ter, chegado nessa sala, é só você tirar nessas decubalbas, que tem o presente ali, naquela, em cima daquelas, não sei, não sei que nome esse daqui, não é, esqueci, agora você vai ter que mirar nesse, é, bom bicho real, não, que ele seja da família real, é que ele é real, ele não é um bom bicho item, e, use seu escudo, para poder, refletir eles, daqui a gente vai conseguir, bússola, 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 a bússola, não compasso, sabe, porque, bússola, é a coisa que, mais vai fazer diferença, na porra da tua vida, e eu to brincando, tá, não to dando rate, nem, não ficando bravo, por causa daquele comentário, que você fez, eu não me lembro seu nome, mas, você tinha feito um comentário, lá, falando que não era, que não era compasso, não era bússola, me achou muito triste, cara, bom, de qualquer forma, desça aqui na, aqui embaixo, né, é, só você, é, ir na parte inferior, da, é, filha da puta, aí, só você ir na parte inferior, dessa água, ah, flecha, flecha, agora é muito bem recebido, e pegar, uma, 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 que, nesse baú, smoke, chave pequena, mais conhecida, como chave de japonês, não, não, esquece, esquece que eu disse, tá, brincadeirinha, brincadeirinha, não me dá um Hadouken, nem nada, esse tipo, essa visão que a gente tem, né, dos orientais, que eles podem dar um Hadouken, na gente, qualquer hora, bom, agora, que você vai querer fazer, é usar seu Walk Shoot, pra você poder, atrair essa fadinha, não, não, essa fadinha, que eu tô usando a máscara, mas sim, aquela lá, então, depois disso, a gente vai ter pego, oito fatinhas, já que a gente não tem, mais muita coisa, pra fazer nessa sala, aliás, a gente não tem, mais nada que fazer, já que eu já, quebrei os potes, é, siga caminho, por essa correnteza, e, 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 tá bom, é, se fode ali, no meio do negócio, só você, entrar nessa sala aqui, com, o cano vermelho, por enquanto, não vai ter, nenhuma street fair, que a gente possa pegar, nessa sala, até eu, vai tentar, indicar uma dica, pra gente, indicar uma dica, tá certo, e, não precisa falar, com ela necessariamente, mas, um filmezinho, foi esse, ai meu deus, tipo, eu sei que o filmezinho, era aquele, mas, por que que ele, mudou de ângulo, de repente, bom, foda-se, você vai encontrar, esse bom bicho aqui, eu vou te, dar um curse, maluco, vem aqui, vem aqui, colabora comigo, tio, só morre, você vai morrer, de uma forma ou de outra, não, não, não use um hook shoot nele, use um arc flash, senão, você vai atrair ele, pra você, agora, entre nessa sala, vão ter dois chuchus, um de flash, e outro de, magia, pra querer, poder pegar aqui, os dois, vocês podem perceber, que essa sala aqui, tinha dado bombas, pra gente, que vão nos ajudar, na próxima, uma porta, que seria uma, que é uma, é uma porta de, com, mini boss, aí, vamos entrar aqui, nessa, por que a gente chama, essa bosta de porta, não é uma porta, agora, só você olhar pra cima, que vocês vão, encarar esse bicho estranho, pular goma, que que que, que era, desculpa aí, cara, quis chamar de goma, porque você parece muito, com sabe, a goma, do último jogo, né, tipo, eles usaram a mesma, técnica, você olha pra cima, e ela cai, eu não gostei, dessas reutilizações, que eles tiveram, das coisas do último jogo, eu não sei bem, o nome desse, bicho, mas, eu sei que eles tem, vários desses bichinhos, essas, bolotas aí, esses ovos, deve ser uma fêmea, né, e ela, a senhorita olho, aqui, ela, tem vários desses, e você vai querer matar eles, antes que ele, antes que ela chegue, pra próxima, forma dela, então, o modo mais fácil, e prático, de matar ela, esses bichinhos, é usando uma bomba, porque você vai conseguir, tirar eles, dali, de uma forma, muito mais, e é só você dar o spin attack, pra que você mate, mais, esses bichinhos, em maior alcance, aí, você pode ficar, continuando, você pode repetir, esse processo, por um bom tempo, você vai conseguir, um resultado muito bom, aí, spin attack, não seja uma coisa mais fácil, pra você, nesse momento, mas, com o treino, você consegue fazer ele, bem mais facilmente, matei o bicho, antes de me atacar, vem, 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 filho da puta, tá bom, pode, vai com a tua mãe, bem mais seguro, pra falar a verdade, a gente pode fazer, tá, obrigado, Opa, ele já foi, ela já foi pra próxima forma, essa forma é meio chata, porque ela vai ficar, é, né, te seguindo, pra poder, te matar, óbvio, aliás, nem sei porque ela vai, tentar matar a gente, pô, o que a gente fez, tia, e, mate esses bichinhos, antes de tentar, acertar ela, hein, hein, esse bicho, me dá muito medo, cara, e agora, as coisas vão ficar, bem mais fáceis, porque não tem mais um, daqueles bichinhos, pra poder ferrar com a gente, é só a gente, acertar ela, com o arc flash, quando ela abrir o olho, vem, 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 ah, foi certo, é meio chato, você tem que ficar mirando nela, não, vem, 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 boa, aí, matamos, boa, explode aí, filha da puta, agora aqui, vai aparecer, um item, chamado, flecha, não é uma flecha, uma flecha qualquer, por que seria uma flecha qualquer, não teria sentido ser uma flecha qualquer, uma flecha de, que flecha, o que é, gelou, isso vai nos ajudar muito, na próxima sala, porque, é só com ela, que a gente consegue, consegue fazer o bagaçado de lá, pegar aqui, uma squisite, uma flecha, para mim, ae, agora, você vai querer fazer, é voltar, duas salas, e atirar em um polvo, com uma flecha de gelo, nele, para que você consiga, congelar ele, e poder subir, naquela plataforma, que estava sendo impedida, nós nos vemos de novo, ae, volte aqui, vocês vão ver um walk the rock, ali do outro lado, você pode tentar matar ele, mas, não vai adiantar de nada, porque a gente precisa fazer, aqui, é muito simples, você precisa atirar neles, nossa cara, eu adoro esses filmes, que os caras fazem, bom, logo depois disso, as coisas foram muito mais fáceis, como eu já disse, parar de dizer as mesmas coisas, porque isso, isso me irrita cara, não, sério, filha da puta, para de mirar nele, ae, depois empurra essa, coisa, e aí, o que vai acontecer, aquele bagaço vai afundar, mano, vai afundar tio, vai afundar, agora o que você vai querer fazer, é cair novamente, aqui, e voltar para a cidade, na sala superior, vamos chamar assim, peraí, tá gravando, ah tá, de boa, achava que tava, tava no mudo, ah tá, tá de boa, desculpa aí, caso tenha sido muito alto, mas agora o que você vai querer fazer, é voltar na sala superior, porque agora vai ter, vai ter, água, rodando pela, pelo cano, vermelho, vamos lá, que vai nos proporcionar, uma facilidade maior, para poder, interagir agora com as coisas, que delícia, isso que foi, para, para ali, aí, logo após ter feito isso, você vai ter que, cair no braço, uma sala, pegar a fadinha, usar flecha de gelo, para subir na palestra, isso aí, tá, logo após ter chegado aqui, é só você pegar a flecha de gelo, e atirar, não, antes disso, eu quero testar um negocinho, vocês me permitem, por favor, tá, não, provavelmente não vai dar certo, não, não vai dar certo, é usar aquele glitch, que eu tinha informado vocês, aqui, entende, bom, uma forma de outra, vou usar aqui, depois disso, quer dizer, depois disso não, não precisa fazer isso não, acerte com, a flecha de gelo, para que você consiga, criar uma plataforma, temporária, mas, você vai conseguir, criar uma plataforma, você pode subir com, o Deku, depois disso, as coisas ficam, meio implícitas, fica meio difícil, você saber o que é, para fazer agora, especialmente pelo fato, de que, você não tem, muita informação, nessa sala, do que talvez, você precise fazer, mas, você vai ter que fazer, é só você chegar, levar esse chuchu, aqui, bem perto, dessa plataforma, e aqui, filho da puta, e congelar ele, para que ele, vira um, assim, curiosamente, um bloco, né, porque faz muito sentido, a porra de um bicho, que é uma massinha, num formato, que não tem nada a ver, que ele estava sugerindo ser, e agora é só você, puxar, tá bom, o jogo, parece, sexto, sexto, e, você vai liberar, de novo, a correnteza, para poder passar, pelo, pelo, o resto, do cano vermelho, que vai estar por ali, e agora, o que você vai querer fazer, é, pegar a sua máscara de, zora, abrir essa, entre aspas, porta, pular na água, fazer o mesmo percurso, que você tinha feito, da última vez, com as, com aquelas mãos, loucas lá, matar, não vai virar nenhum bicho aqui, só você matar elas, é claro, é isso, é isso, é isso daí, que eu queria fazer, isso aí, atirar não nada, seu bosta, não, agora, só você meter, seu boomerang neles, pelo menos um deles, o resto, você não precisa matar, necessariamente, então, cuidado para você não ser pego, porque enche muito saco, você está passando lá de boa, está tentando passar pelo tempo, ajudar de repente uma mão, que não tem vida nenhuma, tipo, não vida de estar vivo, mas vida de fazer alguma coisa, ela nasce nas paredes, e aí, mano, você deve ser infeliz para cacete, velho, bom, tudo bem, é, vamos parar de, frescura, e, é, 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 só você liberar os, essas, coisas, cara, eu não sei, acho que é, sei lá, eu ia chamar de Jabu-Jabu, mas, acabei de me lembrar que Jabu-Jabu era, o peixe do ocarina, né, aí, cria uma plataforma de gelo, no meio, essas duas, esses dois solos, chão, sei lá, essas, ervas, não era isso, era, tinha um nome, alguma coisa regia, eu esqueci, bom, de qualquer forma, você vai conseguir um montão de, é, magia aqui, é pra que a gente possa usar, nossa flecha de fogo, pra poder derreter, meu, não tem muito sentido, algumas coisas nesse jogo, tá ligado, também é legal você resolver, assim, os puzzles, mas por que que estaria congelada, pode uma porta, GECU, nos vemos de novo, você tem uma voz linda, tá tio, só pra ser, eita porra, você tem que dar uma limpada aqui, tá cara, porque, tem uns bichos aí, bem estranho, bom, equipe sua flecha de gelo, vá atrás esse cara, use seu escudo, pra poder, tirar essas, amoebas, amoebas, do caminho, você tem que chegar até ele, pra você poder acertar ele, com a espada, vem aqui, filho da puta, vem aqui, vai ser assim mesmo, vai, fode comigo então, filho da puta, é, depois disso, todas elas vão se unir, e ele vai começar, a fazer um ataque chato, pra caralho, que seria, isso daí, você vai ter que fazer, esse ataque, ele vai, esse ataque, ele vai cair, no chão, e, ele vai te engolir, pelo menos, a amoeba, vai cair assim no chão, ela vai se expandir, e vai te engolir, por isso, tem que tomar cuidado, com esse ataque, porque, ele, tem um grande alcance, é só você esperar, com que ele ataque, logo depois disso, você esquive, é óbvio, e você, se, é, você, mas é o seguinte, ele vai atacar, ele vai fazer, esse ataque, com a amoeba, de cair, você espera, ele atacar, claro, você esquiva, do ataque, depois disso, atira uma flecha de luz, quando ele voltar, para o telhado, teto, dessa forma, ele vai se quebrar, e você tem que sair, correndo atrás dele, para poder atirar, ou bater nele, ela da puta, tomar essa na barriga, e aí, ele vai virar, um sapinho, muito bonitinho, essas amoebas, vão derreter, se bem, que seria legal, né, derreter a amoeba, cara, nossa, seria muito foda, bom, agora, peguem sua máscara, de sapo, e falem com esse sapo, tá, porque senão, vocês não vão ter outra oportunidade, depois, de poder falar com ele, e vamos aproveitar agora, né, depois disso, você fala com ele, ele vai dizer, que ele vai aparecer, com os irmãos dele, lá no, no Goron, lugar lá do Goron, não é no Snowhead, sempre esqueço, bom, foda-se, depois disso, você falou com o sapo, você vai perceber, que aquela porta, vai estar trancada, siga a caminho, para cá, e pegue a chave, o chefão, a bosque, o bosque, depois de ter feito isso, não, não, não deu para fazer, que nem like a boss, eu ia tentar, mas não deu, desculpa gente, eu sou muito, eu sou uma desgraça, bom, agora é só seguir a correnteza, vamos agora, para a sala vermelha, não, não, não era isso, não era para você fazer isso, eu fiz bosta, o que vocês vão querer fazer, é voltar para a sala inicial, e subir nessa plataforma aqui, nessa plataforma que está girando, para que você possa, voltar para a sala inicial, a sala depois da sala inicial, perdão, não, 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 é só você voltar para a sala inicial, vamos chamar assim, vou chamar essa daqui de inicial, é só você tirar a sua máscara de, peixe estranho, e selecionar o seu hook chute, não sei porque eu peguei a porra da, da flecha de fogo, tá, esquece tudo isso que eu fiz, medir naquele algo que está ali em cima, e caia nessa correnteza, entre aspas, essa coisa aqui que está empurrando a, e aí é só você esperar que ela, fique grande, suba nessa plataforma, onde tem esse, negócio vermelho, empurrer, dessa forma, você vai girar, mais uma corrente de água, só que o que vai acontecer, é que parece que, tudo vai parar, ah meu Deus, e agora, e agora, ah, estamos todos fodidos, não, agora é só você pegar, a máscara de tesoura, para você poder chegar mais rápido, ah, não deu certo para fazer, isso daqui, e puxar, essa plataforma, depois disso, o tempo ele vai rodar, ao contrário, que é uma coisa, tanto quanto genial, né, exceto pelo fato, de que é um pé no saco, eu tenho que fazer esse tempo, aí, ó, habilidade do garoto, ô tio, vamos esperar, mas você vai ter que voltar lá, para outra sala, lá malucona, dois, três, e, só pular aqui na corrente, voltar lá, tralala, tralala, desculpa, desculpa galera, estava peidando, estava lá, estava lá, me explica isso, e, agora, pule, cai, vocês vão perceber, que a correnteza, agora está andando, no lado, ao contrário, isso aí, ou seja, aquelas portas, que a gente não conseguia alcançar, agora a gente consegue, galera, galera, não faça, é uma merda, que eu fiz, peguem a flecha de gelo, e atirem nessa, correnteza, sei lá, qual que é a nossa porta, logo após ter feito isso, subo essas escadas, e você vai chegar, nessa plataforma, desse local aqui, eu estou na noite, do primeiro dia, o que vai nos causar, um pouquinho de problema, porque talvez, eu possa me ferrar, o que vai ter, um daqueles bichinhos, chatos para caralho, quer dizer, todo bichinho aqui, nesse jogo, é meio, chatinho, 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 então, é, pega esse rock shooter, suba, nessa plataforma, que você criou de gelo, se bem, que você nem precisava, ter feito isso, a única coisa, que você vai precisar, fazer necessariamente, é agora, criar uma, plataforma de gelo, daquele lado ali, pega a sua máscara, de tecu, para facilitar o processo, dependendo do contexto, isso pode, soar muito estranho, é, tanto faz, foda-se, tudo que eu falo, tem, tem algum contexto, que se encaixe, de uma forma, X, você consegue ter, Y, que, é, se encaixar, Y, com X, esquece, porque eu sou muito trouxa, acabei de gastar, não, não, Link, Link, não, isso, o que chute, alvo, o que chute, alvo, alvo, não, cara, não derrete não, plataforma, por favor, e, não, 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 ah, ah, dessa vez vai, caralho, essa foi X, sério, mas, pro caralho, não, não, tipo, é, foda-se, bom, ah, vou pegar aqui, uma granita, uma fadinha, ae, temos 11 fadinhas, vamos lá, agora você vai querer fazer, é criar mais uma, é, mais um negócio de gelo, e subindo nele, e, você pode criar mais perto, tá, do negócio, não precisa ser burro, que nem eu ir, é, não criar perto, da porra da plataforma, que a gente tem que ir agora, ah, meu Deus do céu, gostou, colabora, vamo lá, ae, conseguimos subir, agora a gente vai, empurrar essa, outra, esse outro negócio, esse coruja aqui, ae, quer dizer, puxar, né, e, e, não era pra você ter, mergulhado, link, link, colabora, mano, dó a tua vida, mano, você tem, meu, sério, você tem que colaborar, tio, eu sei que você tem 12 corações, e tudo mais, mas mano, tem que colaborar, tio, serião, serião, mas boa, nosso trabalho aqui, é poder ajudar as pessoas, mas, se você não vai se ajudar, como é que a gente pode fazer as coisas por si, pô, é, muito trouxa esse cara, né, velho, muito trouxa, bom, vamos parar de brincar aqui, vamos voltar lá pra aquela sala que eu fui trouxa, entrei, dessa vez com o cano verde ligado, não é minha intenção, tá, galera, ficar travando dessa forma, o jogo já faz pra mim, é, na verdade, agora, olha que legal isso, velho, ah, sabe que eu não ia conseguir sair, eu tava apertando o ar, né, bom, agora é só você entrar aqui, é, fiz merda, fiz merda, agora o que vocês vão querer fazer, é passar pela correnteza, e chegar nessa sala aqui, só você entrar pela, porta superior, vamos chegar aqui, vamos deparar com esses barris, e a primeira coisa que vocês, tem tendência a fazer, né, ah, vamos, vamos estourar esses barris, é claro que eu vou pegar uma bomba, pra fazer uma coisa muito mais estibosa, olha lá, ali em que, bum, o que eu precisava ter feito, porque essa é só magia, e eu só perdi, é, mas sim, sim, é muito fácil, é só você subir aqui nessa plataforma, aqui, um elevador, você vai chegar aqui, vai ter essa correnteza, puxando água pra lá, e aqui é só você, é, pegar esse elevador aqui, só que ao invés de chegar no outro lado dele, você pegar seu hook chute, e você vai mirar, é, naquela, nessa tocha que tá desse lado, você pegar uma, outra fadinha, depois disso, você vai ter que, cair na água de novo, cuidado pra você não, cair nessas, nessas bombas, você não é foda, você é fudido, entende, ei, 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 não faz isso não tio, cai não, mas agora vocês vão querer voltar pra essa plataforma aqui, que anda horizontalmente, tão legal poder falar a direção das coisas, cara, dependendo do seu contexto, isso poderia se encaixar muito bem com, com o Deso AX, e se encaixar também, fica muito estranho, né, agora vocês vão querer fazer, é pegar uma flecha de, gelo, subam aqui, tô sentindo um cheiro muito estranho, aqui em casa, não foi do meu peito não, bom, anyways, peguem essa fadinha, eu esqueci, logo eu posso ter feito isso, você vai querer subir, naquela porta ali, não sei porque eu falei subir, não sei porque eu subi ali, agora eu sei porque eu falei subir, agora eu entendi porque eu subi ali, porque foi uma coisa meio, sei lá, alternativa, agora você vai querer fazer, ei, ei, o que você tá baixando aí, não é isso que a gente quer, eu quero que você se levante, mano, sabe pra quê? A gente poder pegar aqui uma, uma, um negócio aqui, só você dar um, só você nadar pra, nadar nessa direção aqui, pra você quebrar o negócio, só que você tem que dar de cabeça com, com esse barril, que eu consigo fazer com tudo, de cabeça com tudo, completamente tudo, mas com essa bosta de barril, eu não consigo, ah, pelo amor de Deus, aí, finalmente, agora você vai pegar essa fadinha, deixa eu pegar essa fadinha, ai caralho, filho da puta, fica aí chuchu, se fudeu, aí, logo após eu ter feito isso, suba nessa, nessa balança aqui, selecione a flecha de fogo, e cinco, tire a sua máscara, não foda, com as coisas, que nem eu fiz agora, pegue sua máscara, sua flecha de fogo, atire, naquele gelo que tá ali em cima, aqui, você vai se, a balança vai ser empurrada, a água vai fazer peso, para que você possa, ser, puxado para cima, pela, é, pelo peso feito, pela, pela água, que tá caindo aí, eu não sou bom em explicar, essas coisas, especialmente pelo fato, que eu tô com sono agora, ai, é um saco, quando você tá com sono, cara, velho, porra, essa coruja, logo eu posso ter feito isso, você vai querer fazer, é, pega o hook shoot, pega o, pega o hook shoot, ai, 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 você, mira no, no, no bom, bombiço, 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 ei, bombiço, ai, boa, explode sua cara, filha da puta, depois disso, não tô te chamando, filha da puta, tô chamando, o link, filha da puta, ai, coloque sua, máscara de, de, mesura, e entre nessa, nesse local aqui, que parece com uma, cadeia, não caia, link, selecione o seu hook shoot, menina que ele bão, e pegue a próxima fadinha, agora, já temos 13 fadinhas, o processo disso, vai ficar bem mais fácil, vou pegar aqui, mais uma flecha, suba aqui, e pegue sua flecha de fogo, nós estamos, nos encaminhando agora, para, a, a sala da, do chefão, é só você tirar com a, flecha de fogo ali, que a balança vai ser, levantar para o seu lado, vai querer voltar, para esta sala aqui, cadê, cadê, pegue sua máscara de tesoura, de uma forma interessante, nós vamos voltar para esta sala aqui, e, depois dessa sala, nós vamos estar aqui, você vai querer fazer, é descer, até esta, para dar puta, para essa, sala, passagem, entrada, o, não, o cu não dá, mas, tudo bem, não, dá para você dar, dar cu dá, mas, o cu não dá, para ser ferido dessa forma, e, eu vou calar minha boca, e vamos focar aqui no jogo, e eu, estou preso, curiosamente, ok, jogo bugado, da porra, depois disso, você vai querer fazer, é não gastar uma flecha de fogo, pegar, selecionar um arco e flecha, mirar com a sua flecha, cadê o bagaço, peraí, nessa fadinha, que está aqui, usar a sua máscara, de prostituta, pegar a máscara de zora, se eu esperar aqui, fadinha vem aqui, colocar a sua máscara de zora, descer nas profundezas, dessa sala, nossa, que coisa mais chique, que profundezas, dessa sala, mirar nessa fadinha aqui, que está, nossa espera, depois é só a gente tirar, essa máscara nossa, e botar a máscara de prostituta, infelizmente, a gente pode botar ela, dentro da água, você pode colocar, em qualquer lugar, a máscara de prostituta, assim, da sala, que você consegue, atrair a fadinha para você, a fadinha deve ser lésbica, indo atrás de prostituta, isso a gente deve ter entendido, o que eu quis dizer, qualquer um deve ter entendido, mas ficou uma bosta essa piada, bom, de qualquer forma, se você esperar, ela chegue, conseguimos todas elas, vamos puxar essas, os trecos aqui, essa porra, não sei o nome dessa bosta, parece uma, estátua de, de coruja, a única estátua, em um jogo, que eu gostei, foi a estátua, que estava na cidade, do Saints Row the Third, daquela mulher, você já sabe, estátua é, pelo amor, pelo amor de Deus, aí, logo após ter feito, né, 17 frames, bosta, peraí, logo após isso, você vai querer fazer, é se equipar, com o, com o arco e flecha, a máscara do Zora, e o Hook Shoot, as coisas que a gente conseguiu, nesse, nesse tempo, vamos cair, nesse buraco, demos um 360, 180 ali, perdão, e o link vai ficar parado, por alguns segundos, vou salvar o meu State, salvar outros, meu State, e aí, vai de repente, aparecer uma visão, meio embaçada, nossa, véi, não, não, não estava fingindo, um cara drogado, não, estava fingindo, ser um cara cansado, tudo com sono, tudo mais, olha só, ele soltou uns peidinhos, na água, aí, bum, ele parou, ele parou, assim, no ar, com o chifre de arco-íris, vamos lá, esse jefão aqui, se você souber, o truque, não é difícil, é só você mirar nele, atirar com uma flecha, botar sua máscara de, zora, descer, mirar nele, e usar o, e usar o, o, não, não, tio, 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 ah, filha da puta, tá, é, ele vai te comer, de vez em quando, se estiver dentro da água, tá, só se deixar no arco-íris, não, isso também soa um pouquinho, errado, mas, bom, o que você vai querer fazer, é mirar nesse nosso amiguinho aqui, e acertar nele, com arco e flecha, se ele deixar, é claro, eu não sei se ele quer, quer dizer, mas não é difícil, tá, não, 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 Link, Link, ah, uh, chupa, filha da puta, quer zoar com a gente, porra, aqui ó, pra você, aqui ó, aqui ó, aqui ó, pra você, aqui ó, vem, ah, aí, aí, agora ele vai começar a soltar filhinhos da boca, por algum motivo, poderia ser de qualquer outro lugar, mas vai ser da boca, mano, tá, esses bichos são meio irritantes, então toma cuidado com eles, ah, 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 véi, porra de Deus, solta, pra dar puta, vai que sai mais bichinho dessa boca, suja aí, a fada vai te fuder, Link, 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 eu não tô muito preocupado, porque eu tenho uma fadinha, bom, de uma forma ou de outra, é só seguir as bolhas, pra saber qual que é o caminho que ele faz, o processo é o mesmo sempre, não, 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 tá, tá, eu, vai, vai, Link, 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 filho da puta, ah, véi, você é muito estúpido, Link, eu não sei se você se percebeu, cara, mas tem um peixe gigantesco, tentando te comer, bicho, se for pra te preocupar, se for pra te preocupar, minha intenção, eu vou dizer que é pra te comer mesmo, mano, enfiar de puta, já entendeu, né, né, bom, e, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Link, e matamos o peixe, e aí depois dele ter pulado, parado, no ar, ele vai começar a diminuir de tamanho, por algum motivo, seria muito interessante se a gente pudesse pegar ele, tá ligado, com uma garrafa, e aí, se ela vender pra alguém ganhar uma boa de uma grana, mas não dá, né, porque a gente precisa da máscara, mas que eu não sei porque ela, de repente, ficou, né, daquele tamanho, porque, realmente, quando o bicho, ele diminui de tamanho, você tem uma máscara, não, um pedaço, o coração, o coração, ah, ótimo, perfeito, é, perfeito, Nintendo, ah, caralho, obrigado, Nintendo, eu não entendo mesmo, que bosta, ah, instantâneo, ajude, nosso, fray, amigo, e aí, a Thayel tá dançando, tá bom, já entendi, aí ela diz, tá bom, gente, já entendi, a gente vai trazer seu amiguinho pra trazer aqui, nessa sua festa, na jacuzzi, tomar um banhinho aqui com você, junto com os outros, aí ela, então, nos prometa uma coisa, você vai ter que cooperar com a gente, tá, prontinho, Thayel, aí, agora eu posso continuar, é, é, resting, descansando em paz, e, I too must, provide the laws of the ancients sometimes, tá, vai dormir, tá bom, então galera, eu vou ensinar esse vídeo por aqui, eu vou lá pegar a bosta do, do coração que eu tinha perdido, por causa da porra da, da Nintendo, obrigado Nintendo, obrigado, sabe o que eu vou fazer, mano, cara, eu vou te seguir até o inferno, eu só não vou fazer aquela animação, do último vídeo, porque, foi um saco, aí, eu vou lá pegar de novo, a, eu vou pegar lá o coração, enquanto isso, eu vou encerrando o vídeo, então é isso pessoal, muito obrigado pela sua vida, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês realmente gostaram do vídeo, por favor, deixa eu gostei, isso vai me ajudar muito, porque, além de você dizer que, você gostou, você divulga isso na sua página inicial, o único problema, é que recentemente, o YouTube está tendo esse, tem um layout terrível, esse layout que o YouTube tem, hoje em dia, é horrível, para que você possa, se comunicar com os seus inscritos, então, não se comunicar, mas é, que você possa divulgar alguma coisa, para os outros, para que você, consiga, terceiro material divulgado, exatamente isso, olha só, eu vou cair um estilo, em cima do meu pedaço do coração, do coração, e, você não gostou, cara, pode deixar eu não gostei, porque, vai dizer também, que você não gostou, e além disso, você, vai estar contribuindo, para que, eu possa saber, se o vídeo estava com qualidade, ou não, e, eu só posso saber, especialmente, que local, e o porquê, que o meu vídeo estava no início, se você me indicar, isso, nos comentários, por favor, escreve lá, se você realmente gostou, do vídeo, por favor, favorite esse vídeo, e, é isso pessoal, muito obrigado, pela sua visão, espero vocês no próximo vídeo, se você é novo aqui, se inscreve no canal, mas, se você, não conhece nada, do meu canal, dá uma olhada no conteúdo, é isso pessoal, espero vocês no próximo vídeo, adeus, tchau, 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 Amém. 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 O que é isso?